Fui. Meu nome é Júlio Van, eu sou ator. O personagem que eu vou interpretar se chama Joaquim. Ele é um escritor, um jornalista, que escreve para revistas e jornais e que publicou alguns livros. Quase todos eles falando da situação política e social do seu país. Que nesse momento passa por uma série crise. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Seus artigos e livros estão sendo censurados. Os jornais não publicam, não querem mais publicar os seus trabalhos. E ele está correndo o risco de ser demitido, de perder o seu trabalho, de perder o seu emprego. E talvez ser obrigado a sair do país. Por causa de tudo isso, ele vive um dilema. Dizer ou não dizer a verdade. A cidade está coberta de flores amarelas. Os IPs espalham amarelo por todas as ruas e praças. As pessoas tiram fotos. Porra. Como é que eu posso falar de flores quando ontem dois homens foram mortos numa manifestação? E até esse momento não foi feita nenhuma declaração. Nada. Muitos dirão. Nesses tempos em que estamos vivendo, é necessário um pouco de leveza. Escreva sobre flores. Mas outros dirão, estamos vivendo um tempo em que falar sobre flores é quase um crime. Porque isso significa se calar sobre tantas atrocidades. Eu sou um homem muito simples, comum. Eu sou pai de uma filha, tenho uma namorada, tenho esta pequena casa, um velho carro, tenho contas a pagar. Eu sou uma pessoa comum que tenta fazer o seu trabalho. É evidente, é evidente, é evidente que o escritor não deve dizer a verdade. E não a deve calar e abafar. É a sua obrigação não se rebaixar diante dos poderosos e não enganar. Mas eu preciso do meu salário pra viver. Como é que eu posso renunciar ao meu salário? E também ao meu trabalho. Você será um grande escritor, eles dizem. Basta que você escreva sobre o que eles querem ler e ouvir. Eu não sou nenhum revolucionário. Nesta época de tanta opressão, eu sei que as flores não são grandes temas. Mas eu não possuo esse espírito de sacrifício que é tão exaltado por aí. Porque pra isso é preciso ter muita coragem. Pra se falar de fome, de falta de moradia, de baixos salários, de exploração. É preciso coragem. Neste momento, por exemplo, por toda parte se fala em racismo. É corajoso aquele que levanta a sua bandeira e grita. Eu não vamos aceitar. Eu não sou racista. Mas o que é que eu mesmo estou fazendo contra o racismo? Eu apenas afirmo do alto, da minha serena sabedoria. Eu não sou racista. E assim eu estou fazendo a minha parte. É igualmente necessária a coragem pra dizer a verdade a nosso próprio respeito. Como eu sou fraco. Por dizer a verdade, eu penso que estou fazendo algo de sublime, de grandioso. Mas dizer a verdade é apenas fazer o que é necessário. Útil. Não há nada de sublime nisso. A verdade deve ser mostrada e não pode ser ambígua. Não pode deixar dúvidas. Este é um prato feito para aqueles que propagam a mentira. Que colocam a verdade em dúvida. Eles dizem. Será? Não é uma teoria da conspiração. Se não se pode provar, logo não aconteceu. É muito triste o tempo em que temos que defender o óbvio. Talvez aqui seja necessário esclarecer que para muitos a verdade não passa de um discurso que tem que soar bem. Se ela é apresentada com aridez de números e fatos, se há uma certa dificuldade de compreendê-la porque demanda conhecimentos científicos, a verdade se torna chata, enfadonha. Apela-se, em contraponto, à mentira que utiliza falas ufanistas e uma retórica em defesa dos pilares da sociedade. Tradição, família e propriedade. Eles não têm nenhum pudor. Eu não quero que pareça que eu me interesso apenas pela fachada que me permite clamar pela verdade. E mesmo tendo coragem de dizer a verdade, ainda assim é preciso dizê-la de um modo que não seja exaltada apenas por sua aparência ou que seja mero denuncismo revanchista, como querem alguns. Muito bem. Vamos esquecer as flores. Vamos esquecer a primavera. É preciso que fique claro. Dizer a verdade é um ato de coragem porque é uma necessidade. A verdade consegue impor-se apenas na medida em que nós a impomos. Quando a verdade se torna frágil, demais para se defender, então esta é a hora daqueles que a conhecem a defenderem, de irem à luta. Aqueles que não conhecem a verdade são ignorantes. Mas aqueles que a conhecem e dizem que é uma mentira ou que a abafam e que a escondem, estes são criminosos. Bertolt Brecht Boa noite, boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Estamos com mais um programa Lives Cultura na UFG. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. É uma produção de Calasvaca Produções Artísticas. Bom, vamos iniciar. O nosso tema de hoje é Brecht, Cena e Música. A presença da música na cena teatral remonta aos primórdios da história do teatro. Estão ligadas a ritmo, dinâmica e drama, sendo tratada quase sempre como um elemento acessório ou de segundo plano. Mas a cena teatral está repleta de exemplos nos quais o diálogo entre música e cena levam a concepções estéticas diferenciadas. E nesse intervalo encontramos, de um lado, o teatro e, de outro, a ópera. E toda sorte de denominações. Teatro musicado, teatral, teatro musical, musical, opereta, vários estilos de ópera, etc, etc, etc. Será que existem espetáculos que não exploram a sonoridade? A resposta é... Eu diria que não. Um dos elementos mais dramáticos da música, por exemplo, é o silêncio, as pausas, que também são muito exploradas no teatro. Mesmo na mímica muda, não se pode dizer que não tenha nela a sua sonoridade própria. A nossa primeira live da websérie Pra Se Dizer a Verdade, nessa live, convidamos a atriz e cantora, estudante de ópera, Cristiane Cabral. Cristiane faz parte da Sem Nome Companhia de Teatro e do Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Já participou de mais de 40 espetáculos teatrais, duas óperas e três musicais. Cristiane, é muito bom que você tenha aceitado o nosso convite para conversarmos um pouco sobre Brecht, cena e música. Boa noite. Boa noite. A honra é toda minha. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Isso, isso. Em óperas, eu participei da Cavaleria Rusticana e do Ipagliati. Quais as diferenças que você vê nesses gêneros? E, na sua opinião, qual é o papel da música em cada um deles? No teatro, nos musicais e na ópera? Qual é a diferença que você vê? Então, a ópera e tanto o musical, em termos de dramaticidade, eles são muito parecidos. Então, você tem os personagens, você tem o desenrolar da história, o ápice, enfim. Mas, enquanto há a questão da música mesmo, da música em específico, quando foi inventado o microfone, o que acontece? Por conta da projeção, do uso de todos os harmônicos que a gente usa na ópera, acabava que começou a ter muito problema com a questão da captação do som do microfone. Então, o que acontece? Mudou, foi necessário mudar a técnica vocal para adaptar essa nova era, a era dos microfones. Então, a diferença que eu vejo da ópera e musical é a técnica vocal e, graças à questão da técnica vocal, a composição musical também mudou. Então, por isso que, mas em questões de dramaticidade, do texto, eu não vejo muita diferença, mas em questões de técnica vocal e a composição, o estilo da composição, ela mudou por conta do microfone, da microfonação. Mas na ópera é necessário muitos harmônicos para poder furar a orquestra, porque não tem microfonação na ópera. Então, está o ator, o cantor no palco, está toda a orquestra e depois vem o público. Então, o cantor já tem que estar trabalhando para poder literalmente ter uma expressão que se chama furar a orquestra. Minha voz tem que ultrapassar a orquestra e alcançar o público que está me assistindo. Então, basicamente, na minha opinião, é essa, a técnica vocal e o estilo de composição. Então, no Brasil tem poucos espaços, assim, que realmente são adequados para a apresentação de uma ópera. Sim. Porque, por causa da questão da acústica, tem que ser muito, tem que ser um espaço voltado para isso. As casas de óperas, elas já pensam na questão do som, né? O que acontece aqui em Goiânia é que o som, às vezes, fica muito, ele não flui, ele fica muito parado. Às vezes, as pessoas que estão nas cabines, acima, não conseguem escutar direito, tanto os cantores quanto a orquestra. E é muito difícil. Eu assisti a uma peça lá da Sem Nome, né? Companhia de Teatro, que você faz a personagem, que você canta, né? Você canta uma música, Bezame Múltiplo, depois você dança essa música, inclusive, né? E aí? E aí? Ali é teatro, ali não é musical, né? É uma peça de teatro, né? Tem uma preparação diferente? Então, em termos de técnica vocal, eu uso voz mista. Porque eu não faço estudo do belting ou do speaking, né? Que usa essa voz de peito. Por exemplo, eu estou conversando com você agora, então eu estou usando essa voz de peito. Então, eu não faço esse estudo. Eu faço estudo direcionado, que é para a ópera. Então, eu uso muita ressonância de cabeça, a voz de cabeça. Eu uso ressonância de peito, mas não a voz de peito. Aí, quando eu tenho que cantar, no caso da Bezame Múltiplo, que é a peça popular, o que eu faço? Eu uso a voz mista. Então, ao invés de eu pensar na minha voz, na minha boca, muito na vertical, eu penso nela mais aberta. Bezame, bezame mucho Como você foi nessa noite, na última vez Porque se eu for deixar muito na vertical, ela fica muito estranha. Bezame, bezame mucho Então, fica muito fora do que a proposta da peça. A proposta da peça, que é deixar a música popular. Aham, certo. Eu vejo, assim, que tem uma coisa que, do que você está falando, assim, essa música, ela provoca um certo enlevo, assim, você fica tomado pela música, né? Assim, você sente, você viaja com a música, né? É mais ou menos isso que eu sinto que a intenção, assim, na ópera ou no musical, é meio que viajar, assim, fazer uma... Eu acho que a palavra que pode expressar isso é anestesia, né? É causar essa anestesia, essa empatia na plateia, se comover com os personagens, e não de causar uma reflexão, enfim. O sentido é mais de cativar a plateia, fazer ela se emocionar, enfim. Mas é sentido. No teatro do brestiniano, assim, na proposta do Brecht, o sentido não é esse, assim, né? Ele é bem diferente disso, assim, né? Porque a ideia, né, que o Brecht tem disso é de provocar uma certa estranheza, né? Quando aparece a música, assim, é quase que uma quebra no fluxo, né? Da peça, da encenação, aí, quando entra a música, é um momento quase sempre de provocar uma certa reflexão, vamos dizer assim. Ele escreveu uma ópera, né? Que é a mais famosa dele, conhecida, assim, que é a ópera dos Três Vinténs, né? Que é considerada, assim, uma ópera dificílima, porque ela tem arranjos muito estranhos, assim, né? Tem uma proposta de causar esse estranhamento. Então, o papel da música no teatro do Brecht é quase que no sentido do inverso do que você falou, né? Que é de provocar essa anestesia, de provocar essa empatia da plateia, né? É quase que o contrário, é provocar um certo estranhamento, assim, né? Obrigar a plateia a pensar, né? Porque quebra, né? Tem uma quebra. Inclusive, assim, a gente vê muitas montagens de peças do Brecht, né? Em que isso não acontece, assim, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver, você vai, assim, a gente vai ver uma música do Brecht, né? Que aí, que a gente vem na frente, né? Pra gente ver, assim, desse estranhamento, né? Mas pensando, assim, na cena dramática, vamos pensar na cena dramática. Você trabalha, seja no teatro ou na ópera, então, me diga assim, como é que você trabalha a construção da personagem para o teatro e para a ópera? Tem alguma diferença? Em termos da criação do personagem, eu vejo que é a mesma coisa, só que tem um grande detalhe. Eu vou pensar na questão psicológica do personagem, estudar se é um personagem que já existiu, pensar nas questões históricas que ele viveu, na vida dele, pesquisar o autor e tudo mais. Mas a questão da ópera, assim, ela é muito interessante. Eu queria mostrar uma pastitura para vocês que eu selecionei, que é da Latra Viata. E eu quero mostrar, ver se vocês conseguem ver. Mais para trás um pouquinho. Então, vocês conseguem perceber que essa aqui tem muitas indicações, está vendo? Então, o que acontece na ópera? Tem óperas, por exemplo, essa daqui do Mozart, A Falta Mágica, ele tem tanto falas quanto as áreas. É diferente, né? Quando se trata de ópera, quando você vai falar sobre a música, o sol, o dueto, você fala da área. O nome certo é área. Então, o que acontece? A própria área, ela dá muita indicação do compositor, porque o compositor pensa assim, beleza, eu já tenho as falas dos personagens, que isso já está muito próximo do teatro. Então, eu já tenho uma ponte de pesquisa do meu personagem através das falas, das entrelinhas e tudo mais. Só que na música também tem isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre, que é sobre o andamento. Então, o andamento da música é como que eu vou executar a música. Então, se eu for executar a música mais rápido, mais lento, que também vai dar indicação de como que está o personagem. Nesse caso que eu mostrei pra vocês aqui, da Lata Viata, que é a Rio del Passato. O que que acontece? A personagem, que é a Violeta, ela está morrendo. Então, a música, o próprio andamento, já vai dar essa ideia de que algo, sabe, esse pesar, esse ambiente mais dramático, por exemplo, você vê que ela não é rápida. Adio del Passato. Então, a primeira parte, que é o andamento, que é um sinal que o compositorialidade, como que a peça deve ser executada, que também é uma forma de expressar os sentimentos do personagem. A outra coisa que eu quero mostrar é a questão da dinâmica. na música, eu tenho, às vezes eu tenho que cantar forte e tem um outro termo que a gente usa que é piano ou mezzo piano ou mezzo forte. O que que é o piano? É quando eu tenho que cantar suave. Então, se eu for cantar forte, Adio del Passato. Isso é forte. Agora, se eu for cantar piano, que é a coisa mais suave e tem que ter um parênteses aí nesse momento do piano, é o seguinte, vamos nos imaginar que eu estou cantando agora e tem a orquestra e tem a plateia. Mesmo cantando mais suave, não cantando forte, a minha voz, ela tem que ultrapassar pela orquestra até chegar na plateia. Então, o piano é a intenção. Adio e o passado Então, eu não cantei com toda aquela força, aquele peso, aquela carga, mas eu cantei mais suave, mas a projeção é a mesma. Então, essas dinâmicas que você pode encontrar na partitura é uma outra indicação do comportamento, que pode expressar o comportamento, o sentimento do personagem. E a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre as expressões. Por exemplo, no teatro, a gente pega o texto teatral e a gente tem as rubricas. Por exemplo, o dramaturgo escreve, olha, aqui eu quero que você esteja mais agressiva, mais calma. São raras as óperas em que no próprio libreto está escrito muito assim, olha, sobre o cenário, sabe? É muito raro achar isso, mas essas expressões são muito comuns. Então, por exemplo, expressões calmo. Então, nesse momento, eu quero que você cante de forma calma, ou então com reveza, com agilidade, com calma. Então, essas expressões também aparecem na música. E a outra coisa, a última coisa que pode aparecer também na música, isso eu estou falando assim, além das notas, né? Então, eu falei de andamento, das dinâmicas, da expressão e também eu quero falar dos acentos, que é o que eu mostrei aqui, que vai mostrar os detalhes de como deve ser executado. Isso dá para ver. Então, os acentinhos. Aqui são respirações, então, você tem o momento certo de respirar. Esse arcado aqui, significa que é um legato. se eu tenho que fazer uma frase só, eu não posso respirar no meio. Então, são muitos detalhes que o compositor dá para que musicalmente possa passar toda a emoção, os sentimentos do personagem naquele momento da cena. Então, para a ópera, a preparação é, eu preciso fazer toda a preparação de construção do personagem como no teatro, mas eu tenho um detalhe a mais que é os detalhes minuciosos da música que devem ser executados. Eu tenho um pouco, eu estou tendo um pouco a sensação, não sei se eu estou, se está correto o meu pensamento, mas de que, assim, no teatro, a gente trabalha muito a partir do ator, da atriz, do que ele traz, da maneira dele. E na ópera, você trabalha muito a partir da música, é muito técnico. Então, a música, ela diz, e aí, logicamente, que tem o espaço do intérprete, mas ela é direcionada pela intenção que já vem na música, como você falou, tem, aqui é uma pausa dramática, aqui é uma respiração, aqui é um legato, aqui é um estacato, e coisas assim. Na proposta do Brecht, o ator ou atriz que vai cantar a música no Brecht, ele tem que pensar que é quase que uma extensão da fala, muito em cima dessa coisa do speaking que você falou. É muito, é parte, muito assim, é um recitativo que vai crescendo, se desenvolvendo até chegar na música. Mas, assim, vamos brincar um pouquinho aqui para dar uma dinâmica aqui. Eu te convidei e pedi para você preparar uma canção do Brecht para a gente poder ouvir, e depois eu vou fazer aqui a minha intervenção, tá bem? Pode ser? Tá bom. Qual a música que você escolheu? Alabama Song. Eu escolhi ela por questões técnicas também, para poder encaixar mais na questão que eu uso a voz mista, para poder cantar as músicas populares, e também porque eu gostei muito dela, e essa quebra que ela faz, esse ritmo que surpreende com uma letra que contradiz e que causa reflexão e tudo mais. Espero que vocês gostem. Tá bom, vamos lá. Eu vou ficar de costas um pouquinho, mas é só para contar para ela, tá bom? Show me the way to the next whiskey bar Oh, don't cry Oh, don't cry Show me the way to the next whiskey bar Oh, don't cry Oh, don't cry If we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you we must die Oh, don't cry Oh, don't cry Oh, don't cry Oh, don't cry We now We must say goodbye We lost some gold Oh, don't cry Oh, don't cry Oh, don't cry And let's have whiskey Amém. 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 Muito bom. Agora eu vou fazer aqui uma brincadeira, tá certo? Vou chamar de brincadeira para ficar menos responsável aqui assim, tá certo? Eu vou cantar aqui para vocês a música, essa música que a Cristiane acabou de cantar. Vamos lá, eu vou fazer a minha tentativa. Me perdoe, tá Cristiane? Eu vou amar, tenho certeza. Vamos lá. Eu quero falar, preciso já encontrar um bar, se não encontrar um maldito bar. Eu digo quero morrer, eu digo quero beber, eu digo, eu grito, será preciso morrer? Ó lua do Alabama, agora vou dizer adeus. Nós já não temos mama, beija o bebum que eu saio aos seus. Ó lua do Alabama, agora vou dizer adeus. Nós já não temos grana, bebendo uísque morro entre os meus. Adorei. Muito obrigada por esse presente. É, pois é, é uma brincadeira, né? Assim, meu instrumento musical aqui é a minha máquina de escrever, né? Então, uma homenagem aí. Vamos ver aqui agora como é que tá nosso roteiro, vamos lá. Então, a partir disso, né? O que que você acha, assim? Tem uma diferença da música para o Brecht da música que você cantou? Você cantou uma área, né? Lá, Traviata, e agora você cantou Alabama Moon, né? Kurt Weill, né? A música do Kurt Weill, a letra do Bertolt Brecht. Qual a diferença que você viu nisso aí? Pra mim é a questão de causar empatia. Essa coisa, me diga alguém onde é que tem um bar. Se a gente não encontrar, eu digo que nós temos que morrer. Então, isso causa um choque, assim, causa um impacto, né, na gente? Não tem como você ouvir e não parar e pensar sobre isso. É diferente quando você escuta algo que causa empatia, essa coisa meio anestésica, né, de cativar. É diferente porque isso nos deixa embevecido, mas não passa pelo processo de reflexão. Então, é diferente quando escuta essa música da Alabama Song, e principalmente a versão que você fez. Pra mim, a questão da empatia, assim, ele não me causa empatia, mas me causa muita reflexão de falar assim, nossa, calma, tem uma coisa nova que eu preciso parar e pensar e absorver. É uma coisa interessante porque você escolheu uma área que é cantada por uma prostituta. Sim. E a Jenny Pirata é uma prostituta. Então, a forma como a prostituta é tratada ali na ópera, de uma forma até nobre, vamos dizer assim, tem uma certa nobreza nessa história, e a forma como a prostituta é tratada na peça do Brecht que chega beira o grotesco, né. Então, é essa proposta de mostrar duas, né, as duas personagens que são prostitutas, como é que uma, né, que acredita no amor, né, que tá ali, que parará pra tal, líricamente, né, enquanto que a outra é nua, é crua, é dureza, né, e tal. Bom, nós vamos agora abrir um espaço, né, pras nossas participações aí do pessoal que tá nos acompanhando aí pelo YouTube. Além de ter várias, assim, gente, assim, dizendo que tá amando, que tá adorando, que maravilha, né, vamos lavar as mãos aqui e tal, minha família, ó, minha filha e tal, tem muita gente legal aqui, nós estamos abertos à pergunta. A primeira, né, aqui, é qual o papel, lugar da letra, da melodia e da melodia nas composições de Brecht para o teatro? Uma pergunta... Era uma coisa que eu queria te perguntar, assim, aproveitando essa pergunta, assim, é porque a gente tá falando da letra, né, que aí você acabou de falar agora há pouco, que aí mostra de uma coisa, uma crueza, né, não tem muita poesia, vamos dizer assim, ou tem uma poética dura, mas também tem a questão da melodia, né, o arranjo, a forma, assim, porque uma tem uma maneira e tal e a outra é quebrada, né, eu estraçalhei, né, lógico, eu estraçalhei com qualquer possibilidade. Essa da Alabama Song, você pode ver que, principalmente a forma que eu toquei, que é baseada no The Doors, que ele também regravou, eu peguei um pouco também da questão do ritmo, mas você pode ver que esse ritmo quebrado... E ele tem uma certa... Tem momentos que causam uma certa dissonância, um estranhamento, assim. Então, o próprio acompanhamento... Ele causa, ele causa uma quebra, ele causa um estranhamento também, né, ele não é uma coisa bonita, assim, de causar ele. Ele já começa já com um acompanhamento quebrado, assim, um ritmo mais estacato, né, todo estacatinho, e já começa com A menor, e depois vem com um passo esterido menor, que já dá uma certa estranheza também, né. Então, a melodia, ela já... O próprio acompanhamento já foi pensado para também ajudar nesse estranhamento, né, nessa revolução de quebrar essa coisa de... Vou anestesiar na plateia. Vou, sabe, fazer a plateia ficar admirada, ou querida, ou ter esse carinho pelo personagem, né. Não, ele já, mesmo dentro do próprio acompanhamento, já causa essa estranheza, já, assim. Muito bem elaborado, assim. Tanto a parte do piano, a parte do vocal, e também a letra, né, já... Tudo é um objetivo só de causar reflexão, né, distanciamento, enfim. As letras, né, normalmente, elas são mais, assim, narrativas, né. E elas são baseadas, como falou, no speaking, né. Então, elas não têm uma preocupação de ter uma métrica, assim. Então, às vezes, é difícil cantar as músicas do Brecht, porque elas não têm... Elas não seguem, elas não são quadradinhas, assim, né. Então, elas têm várias coisas. E nessa questão de continuar na linha do teatro épico, né, de contar uma história, né, de contar. Porque, ao contar, né, mesmo na música, ela tira da personagem, né, ela tira da personagem e joga no mundo, joga no real. Porque, ao invés de falar assim, não, aquele é o drama da Genie. Não, ele não é o drama da Genie. A Genie está cantando pelas prostitutas todas que ela representa ali naquele momento. Numa das, dos vídeos que eu te encaminhei mesmo, né, pra você ver a música, na original só tem a Genie, e numa determinada montagem tem umas 20 mulheres cantando, assim, né. Porque nessa perspectiva mais narrativa aí de que representa uma certa classe de pessoas, uma certa categoria de pessoas, né. Ele não tem o legato que tem, por exemplo, que eu cantei com legato, né. Show me the way to the night. Ou seja, não tá essa questão da narrativa, né. Mas é por questões da própria técnica vocal minha mesmo, assim. Mas isso que você falou é extremamente válido, essa coisa de narrar, né, próximo da fala, né. De contar essa história, de mostrar ela muito crua. Eu não sei se há alguma mais pergunta. Só tô assenta todo mundo lindo, maravilhoso. Tá dizendo? Hã? Pergunta aqui. Você pode me dizer qual é? Ela não chegou aqui pra mim. Quando você percebeu a importância da música para o Brecht? A pergunta da Bárbara aqui é quando que eu percebi a importância da música para o Brecht. Na verdade, assim, a primeira peça do Brecht que eu trabalhei na vida foi um excerto do Terror e Misérias do Terceiro Reich, né. E aí, a música que tinha naquele excerto era uma música militar, era uma marcha militar. Mas tinha uma letra que parecia, era uma marcha militar, que era um bando de jovens da juventude rinklerista, né, em marcha, mas cantando uma coisa completamente o oposto de tudo que eles estavam fazendo. Então, era uma música ufanista, né, porque a marcha, né, tem essa perspectiva ufanista, né, gloriosa e tudo mais, mas eles estavam marchando para a morte. Então, não tinha nenhuma glória naquilo, apesar da música dizer que tinha, né. Depois, a outra que eu encontrei, que é um personagem que você adoraria fazer, Cristiane, chama Mãe Coragem, né. É uma peça maravilhosa, né, de uma mulher que vende até os filhos na guerra, né. Até os filhos ela vende na guerra. E ela canta uma música em que parece que ela é quase uma coitada, né. E ela é uma personagem, né, vil, assim, né. E aí aquela vileza toda faz essa quebra, né, quase lírica, quase romântica. Ela busca piedade, assim, ela acaba de vender os filhos e depois quer piedade por aquilo, né. Como se ela fosse a vítima. Então, eu vi isso, assim, é esse jogo, né. Esse jogo de contrasenso, de contrapontos e que no Brecht é muito presente. Nós temos aqui uma pergunta da Denise, né, que é, vou trazer para a minha realidade. Qual a importância da música e do teatro na educação das crianças e jovens, assim, como possibilidade? O que você acha, Cristiane? Essa é uma pergunta interessante. Nossa, eu acho, assim, eu sou totalmente a favor das crianças terem acesso à teoria musical, a Canto Coral, que eu acho que ajuda plenamente no desenvolvimento cognitivo de todas elas, sabe. E sem contar em questões de sensibilidade e na formação dela como ser humano, que é o que está faltando nos dias de hoje, né. No meio das pessoas, elas alcançam a condição de pessoa, mas não de ser humano, de humanidade, né. De alcançar atri, de alcançar coisas elevadas, de viver em função das virtudes. E isso, a arte, para mim, na minha opinião, ela é fundamental para imprimir isso nas crianças, de ensinar a elas que o mundo, ele precisa de sensibilidade. E a música com o teatro, o teatro vai ajudar a criança a se expressar melhor, vai ajudar a criança a ter mais confiança, a entender um pouco mais esse mundo, sabe. Então, eu acho que tanto o teatro quanto a música são fundamentais na formação de uma criança, como ser humano, como alcançar a humanidade. Um amigo uma vez me disse uma coisa assim, ele falou assim, que a importância da música na formação da criança, da infantil, é porque ela une matemática e emoção. Isso. Então, tem um raciocínio lógico ali, né, que é a questão da construção do raciocínio abstrato, porque é muita técnica, né, você é muito matemático, né, é pura física, né, porque é onda, né, som e silêncio. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que toca, né, profundamente, né, a cada um que ouve, né. É muito raro você encontrar alguém que realmente diga assim, eu não gosto de música. Sim. É muito raro. Pode acontecer, né, pode acontecer. Mas é uma coisa muito rara, porque a música sempre toca, né. Eu sei que eu posso dizer assim, como é que eu sei que eu tenho sangue afrodescendente, né, porque não pode tocar um batuque que eu tô batendo o pezinho. Porque aquela música, né, aquela coisa, aquela força da música africana, ela tá presente, né, até no nosso DNA, né. Então, começou a tocar ali, você começa a bater o pezinho, assim, porque foi muito forte, né. É... Então, a Joana tá aqui me assessorando pra eu lembrar de algumas coisas antes, porque a gente já tá quase caminhando pro final, só lembrar. Eu queria só convidar vocês que estão assistindo a dar uma visitadinha lá também no meu canal, né, no YouTube, Júlio Vã. Lá vocês vão encontrar esses momentos, esses textos do Brecht, sobre a forma de vídeos, né. São mais longos, tem 15 minutos, às vezes um pouco mais, né. É uma performance um pouco mais elaborada, né. Que eu achei que aqui não ia caber, porque a gente tem muita coisa legal pra conversar, né, com o nosso convidado, deixar aqui. Mas entra lá no canal, né, no YouTube, Júlio Vã. Vocês entraram, vocês vão encontrar. E se inscrevam lá, que eu tô querendo chegar a mil inscritos. Fazer a propaganda. Esse é o Jabá, né, que é o Jabá. Então, a... Tô me perguntando aqui, né, qual peça do Brecht que eu já montei, né. Como eu já falei, né. Eu montei o Delator, né. Que é um excerto do Misérias e Terror do Terceiro Reich. E montei Mãe Coragem, né. É... Foi uma peça muito difícil, na época, de montar. Porque eu montei ela lá em Uberaba, que eu morava lá. E até encontrar a gente que tivesse... Compreensão, né. Não é capacidade. Compreensão do que que significava, assim. Foi bem difícil. Ninguém queria fazer uma música lírica e tal. Falaram, não, gente, não pode ser assim, né. Tem que ser uma coisa. E também... Mas, assim, eu sou brechtiniano, né. Então, cinco anos de cabaré goiano, né. Aqui em Goiânia, tem muito a ver com essa coisa do Brecht. Mas as peças do Brecht que eu montei mesmo foram... Foram duas. Foram essas duas, né. O Emílson tá perguntando, né. Perguntou... Também tá perguntando qual peça do Brecht que eu já montei. Depois da dependência. A música no texto tem a importância de reforçá-lo? Bom, aí na ópera também podemos perguntar. A música no texto, assim, você que fez musical, tem a importância de reforçar o texto? Você acha, Cristina? Ah, isso é muito... Depende. Às vezes tem óperas que, de fato, ele reforça. Ele tem um motivo musical e aí tem um texto e ele se repete. Só que o compositor vai trabalhando o motivo de várias formas. Então, ele vai trabalhando esse motivo. Então, você vê que a melodia... O melodia, o ritmo vai mudando, mas aquela... É como se fosse uma redação. Imagina que eu tô falando uma redação sobre uma árvore. Então, eu vou falar sobre essa árvore, dessa redação. O tema é a árvore. Mas eu vou destrinchando o assunto sobre a árvore. Acontece a mesma coisa na música. Então, tem um motivo principal e esse motivo vai sendo desenvolvido. Então, o texto, às vezes, pode se repetir. Só que aí a questão da melodia, o ritmo vai alternando. Então, pode reforçar essa ideia de reforço de uma ideia. Pode acontecer também. E, às vezes, não. Às vezes, ele pode estar narrando uma coisa. Então, depende muito da obra e da intenção do compositor. No Brecht, é como eu falei, o objetivo é quebra de ritmo. Mudar a dinâmica para as pessoas não entrarem naquela anestesia. Então, alterar. Então, a música pode ser que tenha tudo a ver com o texto que tá rolando e reforçar, mas ela pode também ser uma quebra. Eu gosto muito quando essa quebra, inclusive, no sentido da própria música. A cena. É como se a cena estivesse indo por um lado e a letra da música tá levando para o outro lado. Então, você fica assim... Nossa, uai. Mas espera aí. Não. Não. É não. Não, não. Não. A gente pega aí, né? Que a gente fazia muito na juventude. Pegava nossos hinos, nossas cantigas e fazia, colocava uma letra meio de sacanagem na história. Então, você dava uma quebrada naquele espírito todo patriótico que tava ali por trás. mas era uma forma que a gente encontrava naquele momento de resistir àquela opressão de que você tinha que respeitar aquelas músicas que estavam colocadas como não podia ser atacada. Se você te pegasse cantando uma música com paródia, naquela época, você podia ser preso, por exemplo. Mas era irresistível. É uma forma de resistência mesmo. Então, deixa só... Eu queria muito... Eu pensei que a live, nós vamos ficar por volta de uma hora. E eu queria te perguntar, na sua opinião, dessa conversa nossa aqui, o que essa visão da música na cena teatral brestiniana trouxe de novidade para você, Cristiane? Para mim, é a questão da empatia. Não a empatia. Porque eu estudei em conservatório por muitos anos e a minha relação com a música foi sempre nesse sentido, de que eu tenho que trabalhar a minha voz ao máximo para cativar a plateia, para trazer essa empatia, comprar a plateia para... É meio que defender o meu personagem. Vou vender o meu pão para eles gostarem do personagem. É essa coisa de cativar a plateia. Então, eu tenho que trabalhar a minha voz ao ponto de ter a plateia comigo. E aí, o que eu gostei bastante foi essa questão da empatia. Acho que ela também... Você não ter a empatia, você não precisar causar empatia, é um veículo muito poderoso da reflexão. Então, para mim, o que eu posso dizer é em relação à empatia, ou não à empatia. E para mim, todas as músicas que eu já estudei de repertório e as que eu tenho em contato buscam isso. Então, para mim, é uma outra vertente que é totalmente diferente do que eu já venho estudando, que eu já venho tendo contato com a minha vida. Ah, que bacana. Eu fico contente de ter trazido uma coisa bacana. Porque, infelizmente, nós vamos chegando ao final, mas eu queria terminar a nossa live com uma coisa. Espera aí, tá, Xa? Eu gostaria de agradecer a equipe do Centro Cultural da UFG, a Flávia Cruvinel, uma amiga que acreditou no nosso projeto, na nossa proposta, o João Vitor e o Fernando Barros, que são os responsáveis pela transmissão, que, nossa, a maior gracinha, a maior paciência, a gente fazendo 200 testes para ver se está tudo certo. Enfim, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a UFG por ceder esse espaço aqui na sua programação para a gente conversar sobre teatro, no caso do Brecht. Porque, para se diviser a verdade, é necessário um monte de coisa. Hoje a gente falou sobre coragem. Na nossa próxima semana, na próxima quinta, nós vamos conversar com o ator, diretor e professor de artes paulista, o Jefferson Fonseca. É um grande ator. A gente trabalhou junto num longa-metragem aqui de Goiás, lá atrás da Sombra, que acabou de estrear agora no dia 17. E ele aceitou o convite, porque ele é um cara muito, muito legal, tem muitos estudos aí. E o tema do nosso próximo encontro será, para se dizer a verdade, inteligência. E o nosso live, a nossa conversa, será sobre método, empatia e distanciamento. E eu vou estar fazendo o nosso experimento teatral em live, certo? Deixa eu dar uma lida aqui no que o pessoal aqui está falando, todo mundo agradecendo. Boa noite. Nós é que agradecemos, né, aí a presença de todo mundo. Faz aí, gostar aí, divulga aí, para na próxima quinta-feira a gente ter mais gente ainda aqui participando. Manda, né, vem aí com as suas perguntas, a gente vai batendo esse papo. Então, Cristiane, eu queria terminar a nossa live, pode ser com, cantando novamente aí, a música do... Lua do Alabama, Alabama 2, pode ser? Sim. Antes de cantar, gostaria de agradecer, muito obrigada, estou muito contente de estar participando. É uma honra conversar com você, Ju, e com todos vocês que estão assistindo. Eu quero desejar que o teatro e a música sejam presentes na vida de cada um que você esteja assistindo. Obrigada, gratidão. Nós é que agradecemos, tá? Outras oportunidades virão, vamos trabalhar juntos, já tivemos mil ideias, vamos montar uma encoragem aqui em Goiás, tá? Tá bom, gratidão. Eu que agradeço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É uma séquence que por nós. Maravilhosa. Obrigado, querida. Obrigado. Até mais, gente. Até quinta-feira, então, aqui nesse canal, às 20h, teremos a nossa chegou na segunda live da websérie Pra se dizer a verdade. Obra livremente inspirada em Bertolt Brecht. Até lá!